Música Olá, eu sou Vera Itajaí, estamos gravando o programa Múltiplos Olhares pela Cidade Diretamente aqui do evento da Assis, hoje tomando posse a nova presidente Taísa Campestrine Olá Taísa, parabéns pela posse, presidente, conta pra gente como é que é nesse momento teu Assumindo essa nova diretoria, né? Então, é um desafio pra gente, né Vera? Um desafio novo aí E pra gente presidir essa associação, a nossa associação é a mais antiga associação de bairro Na área comercial do Paraná, né? O ano que vem nós já completamos 30 anos de existência Ininterruptos, que é importante, né? Em tempos de crise é uma beleza, 30 anos ininterruptos, né? Pois é, quer dizer, é uma associação que se fortaleceu aos tempos, né? Aos tempos, né? E a nossa expectativa e objetivo é justamente no tempo de crise É buscar mais associados, buscar a união Dizem que quando existem as crises, existem as dificuldades, as pessoas se unem E lembram que são pessoas, né? Pra crescer, né? Exatamente, né? Se tornam mais humanizadas Mais humanizadas, voltam, fazem essa reflexão E repensam nessa reflexão Como que nós vamos retomar essas questões, principalmente aqui do comércio, né? Nós temos aqui muitos prestadores de serviço A Santa Vicidade é reconhecida pela questão dos restaurantes Mas nós temos também a indústria moveleira aqui muito forte O nosso comércio é um comércio forte Só que agora é o momento de a gente repensar Como é que a gente vai aumentar as nossas vendas Recuperar algumas situações Porque a gente veio num comércio de tranquilidade até agora Então agora tem que dar uma despertada e dizer Opa, estamos vivos e é a hora de a gente realmente fazer a diferença É agora, né? É agora Essa visão empreendedora, né? Que o empresário tem que ter sempre, né? É, acho que o melhor momento de se crescer são os momentos de crise Porque daí você se obriga a nadar, né? Você não vai sendo levado Você se obriga a nadar A repensar, a criar A buscar novos parceiros comerciais A fazer uma publicidade diferenciada Fazer o destaque Eu acho que esse é um momento muito, muito bom Alguns dizem, meu Deus, vamos acabar Isso não existe acabar Acho que esse é um momento de fortalecimento Quem é bom no comércio, fica e vai pra frente agora Vai pra frente agora Me conta um pouco Vocês têm algumas ações de eventos, né? Pra promover a parte comercial, industrial na cidade Que é assim, as datas importantes Tipo, dia das mães, dia dos namorados Natal, né? Dia dos pais também, né? Então, nós temos uma parceria com a ACP A Associação Comercial do Paraná A ACP promoveu o ano passado o Natal Encantado E inclusive tivemos uma loja aqui De Santa Felicidade premiada no Natal Encantado Agora nós estamos iniciando com a ACP, né? Na frente, né? O Ação do Dia das Mães Também vai ser uma distribuição de prêmios Enfim Isso motiva, incentiva o consumidor também, né? Ah, sem dúvida É aquela atenção que nós precisamos, né? Então, se você comprar de um lojista Que não te oferece nada além Você vai comprar num que você pode ganhar um caminhão de prêmios E isso é uma verdadeira parceria, né? Sem dúvida É dessa forma que a gente cresce junto, né, Vera? Sim, isso é verdade Agora, eu queria estar falando também Eu sei que você é empresária também, né? E já vem de uma trajetória Como empresária e empreendedora De quase 30 anos também, né? É, nós temos também 28 para 29 anos de empresa Então, nós estamos quase com a idade da associação Pois é, é mais ou menos junto, né? É, junto Nós iniciamos Santa Felicidade Era muito difícil na época Nós abrimos a papelaria, né? A casa do caderno E nós éramos, digamos, de fora, assim Santa Felicidade sempre foi muito Essa questão do italiano O italiano que conhece o italiano O parente ajuda o parente E nós não tínhamos, assim, essa... Como você falou, né? O teu discurso A união faz a força Exatamente Aí fomos entrando aos poucos Obtendo essa conquista Fomos conquistando esse espaço E hoje a gente assume a associação comercial, né? E eu acho que a nossa... Foi cumprido aquela nossa etapa De fazer a diferença, né? De fazer a diferença nesse mercado, né? São mulheres, né, Vera? Mulheres empreendedoras Sim Mulheres que hoje estão... Com coragem, com raça, guerreira Essa mudança, né? Então é uma vontade muito grande De crescer, de dar certo E eu acho que a gente vai fazer um bom trabalho agora Me fala um pouco Eu sei que você também Tem uma história política muito forte Me conta, me conta tudo Ah, então sim Nós temos sempre Essa questão da mulher A gente sempre trabalhou junto Batalhou junto Hoje eu sou presidente Do Partido da Mulher Brasileira Lá no município, em Campo Magro Onde eu também sou secretária Da área de planejamento Da área de comunicação também, né? Então eu sempre gostei muito de política Porque política é a... Também adoro política É a área de conversar De conhecer pessoas De fazer relacionamentos E eu acho que a política Existe muita política honesta A desonesta, ela é pequena Mas a desonesta que sobressai Mas ainda bem que nós temos Nós temos muita gente boa Muito político honesto, sério no país E esses daí acabam A gente não lembra Só lembra daqueles que são... Mas é por isso que é importante A gente estar frisando sempre, né? Que a política Ela tanto pode ter o lado bom Como o lado ruim E nós vamos escolher O lado bom da política Exatamente Eu acho que a gente tem que repensar Pensar muito bem ao votar Sempre digo Quem junta do chão Um papel para pôr na urna Não dá valor ao seu futuro Porque o futuro está Você vai votar na pessoa Você tem que saber quem é o cidadão Você tem que saber o histórico De vida do cidadão, né? Para que você possa... Que ele seja semelhante A tua formação Então é muito importante saber isso Você sabe, Thais Eu gosto muito de conversar com as pessoas E sou muito curiosa de perguntar Sempre a biografia de vida Que eu chamo biografia de alma E quando você fala em política Que é importante conhecer Exatamente isso Você tem que conviver com as pessoas Conhecê-las, né? Caminhar junto, né? A formação da pessoa Uma coisa chamada caráter, Vera Caráter Sabe? Como é que a pessoa pensa Como é que ela age Como ela é no seu cotidiano Dificilmente ela vai mudar Essa forma de agir, né? Se ele for um bom político Se ele tiver um bom caráter Agora, aquele que já quer Fazer o jeitinho para tudo Esse vai continuar a sua trajetória, né? E com caráter Ele é na família Nos negócios Na política Na sociedade De uma maneira geral Aonde ele estiver atuando, né? Sem dúvida É o cidadão O cidadão Então eu acho que a gente tem que ter Esse olho muito clínico Para em quem votar, né? E eu acho que a mulher hoje Ela está começando a despertar Para a questão política A mulher era muito dentro de casa Hoje a mulher saiu de dentro de casa Está na rua Está empreendendo Está colocando o seu nome Para ser votada E é importante que a mulher Também acredita na mulher, Vera Isso é muito importante E as mulheres acreditando nas mulheres Como é importante Você falou uma coisa tão importante, Thaisa Como essa união também entre as mulheres, né? Entre todos, naturalmente Sem distinção Mas principalmente A mulher apoiando a mulher A mulher é mãe É esposa É dona de casa É empresária É empreendedora E por que você Conhecendo as necessidades da mulher Porque você é mulher Isso traz um respeito muito grande Para todas as mulheres Sem dúvida E essa questão da mulher-família Acho muito importante Porque a mulher cuida muito da família Porque ela pensa nas crianças Ela pensa no marido Ela pensa Ela pensa no todo Então eu acho isso A mulher é um ser holístico Por nascimento Exatamente A própria natureza Exatamente Então é preciso Que a gente dê Uma oportunidade mais Para as nossas mulheres Mostrarem o que elas podem Na política E como seres políticos Eu acredito muito nisso Por isso que a gente está aqui Fazendo esse trabalho diferenciado Vamos ver Parabéns para você Obrigada, Bela Muito obrigada Sucesso Tudo de bom Obrigada mesmo Obrigada 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 Obrigado.